Beleza, beleza galera, quem tá falando aqui é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D Vamos lá pra mais um produto aí que a gente fez hoje, mais um projetinho feito agora mesmo Pro nosso amigo Lucas O Lucas vai usar aí um hard power de 10 polegadas, o HP400H, 8 ohms E ele vai aplicar uma Stetson 2000RMS, 2 ohms Que vai liberar aí 500 watts RMS pra cada alto-falante, tá? Então ele escolheu aí esse projeto, né, esse modelo Que é uma cornetada com dois defletores, duto superior, duto régua Com tampo aí na parte traseira, tá? Beleza galera, quem quiser comprar um projeto com a gente Vou mostrar aí o nosso site, ó Nosso site já tá rodando, funcionando, recebendo pagamento Tudo pronto aí pra galera chegar e finalizar a compra, tá? Aqui é o que a gente entrega, ó O atendimento humanizado O Lucas comprou hoje de manhã, hoje é sábado E a gente bateu papo aí até agora Agora a gente fez o projeto, conseguiu Entregar o PDF e agora vem o vídeo que eu tô fazendo pra entregar pra ele, tá? Tudo isso tá explicado aí no nosso site, ó Tá bom? Então, quem quiser conhecer o nosso canal no YouTube também Tem diversos vídeos aí, são mais de hoje, ó 174 vídeos A gente tem aí, todos os projetos que a gente faz A gente faz um vídeo pro cliente entender como é que faz a montagem, tá? É bem legal aí o nosso trabalho Beleza? Vamos lá então Vamos mostrar como é que faz a montagem dessa caixinha Esse Hard Power aqui me surpreendeu, tá galera? Quem quiser anotar aí, ó É o Hard Power HP400H de 10 Maravilhoso Maravilhoso Tá nos top 10 aí que eu tô fazendo um caderninho agora Com os melhores alto-falantes aí que eu já projetei, tá? Beleza? Vamos lá, Lucas Vamos fazer a montagem, então Vamos partir do princípio que tu já tem todas as peças cortadas, né? Tu já cortou tudo Agora tu tem que fazer esse desenho, cara Eu recomendo, eu peço, eu imploro, sabe? Faz esse desenho aqui, ó Tá vendo essas linhas? Parece ser besteira, mas é aqui o mapa da tua caixa É aqui que funciona a montagem A facilidade da caixa tá aqui Se não fizer isso aqui, fica difícil deitar Mas aqui tá bem claro O adulto Essa outra partezinha é a frente Esse outro retângulo é o É o suporte da tampa E aqui é o tanto que a tampa vai recuar Ou seja, o tanto que a tampa vai entrar aqui, tá? Essa medida Eu botei 1.5 Mas Se tu for usar uma fita EVA Tu tem que empurrar 1.8 Daí Porque a fita EVA deve ter 2, 3 milímetros, tá? E eu recomendo usar essa fita aqui atrás Pra vedar essa tua caixa Se não for usar fita EVA Pelo menos passa um silicone Antes de fechar, tá? Beleza? Então eu recomendo sempre fazer dentro e fora Eu não faço, tá? Porque eu não preciso aqui Mas tu pode fazer dentro e fora Essas marcações Fora vai ser o guia dos teus parafusos E dentro Vai ser onde tu vai encostar cada pecinha Então vai ficar Muito, muito fácil aí de fazer a montagem, tá? É só seguir o PDF Ou seguir aqui o vídeo que eu tô fazendo Bora lá, então Primeira peça é a peça de baixo Parte inferior, tá? Aqui tem um mapa Pode ver como é Nosso PDF é bem legal Deu 12 páginas coloridas Todas elas especificando uma peça E na penúltima página A gente entrega o laudo do Best Box Comprovando a curva de resposta aí dessa caixa O corte HPF Onde é que tá o pico dela Comprovando que ela não vai excursionar E não vai soprar Então é perfeito, tá? Aqui é os dois defletores Aqui são os dois fechamentos Nessa linha maior é a frente do falante Aqui é o suporte da tela Lá é o suporte da tampa, desculpa Aqui é a tampa E aqui são as duas laterais, tá? Então passa a cola branca Coloca ela no lugar Ajusta sempre pela parte da frente Faz uns furinhos com a broca 3mm A cada 3 dedos, tá? E bota um parafuso soberbo, né? Philips 3,5 por 40 da marca Cizer Que é um parafuso que não quebra, tá? Beleza Agora vem a frente do falante Opa A frente do falante já veio com o defletor Não tá Aliás, com o fechamento Não tá legal Isso aqui, deixa eu trocar só um pouquinho Cadê o fechamento? Beleza Beleza Deixa eu trocar a cena 3 Beleza Então tá aqui a frente do falante Aqui ficou bem no extremo, tá? Essa medida foi o Lucas aí que me passou Infelizmente, eu sempre falo Os fabricantes ficam Deixa a desejar em algumas coisas, né, cara? Às vezes o cara faz um site Um site legal Um alto-falante legal Mas o principal, primordial O que a gente precisa para fabricar uma caixa de som Que é os parâmetros do alto-falante As medidas do alto-falante Os caras não colocam, cara Então Por isso que eu digo Tem empresa que é caprichosa, cara Ela é parceira do cliente Ela é comprometida com o cliente Com o fabricante Com, sei lá Com todo mundo E tem empresa que não tá nem aí Desleixada e deixa as coisas a desejar, tá? Então eu falo aqui De boca cheia Tem empresa que é foda, cara A Red Power aí, por exemplo Baita do alto-falante Toca pra caramba Mas não boto aí Os parâmetros todos no site Não boto no manual Não boto as medidas, tá, galera? Então eu fico triste Aí o cliente me passou as medidas, tá? Eu fui pelas medidas dele Tá? Então aqui ficou bem estreitinho Aqui, tá? Tem que tomar cuidado na hora de cortar lá Se tá nessas medidas aqui Tá bem 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 Errente aqui, tá? É Complicadinho, tá? Bem perigoso Então essa peça tu corta ela fora Ó Tu vai cortar ela aqui Nas medidas tu me passou, né? Foi 25 por fora E 24 por dentro Ó, tá aqui, ó E aqui tu deixa o 1,5 cm Que é o duto E faz o recorte aqui Tá? Beleza Bem centralizado, tá? Aqui eu sempre Ó, centraliza bem E aqui tu centraliza dentro do espaço Que tem aqui do duto Ou seja, como tá lá no PDF Passa a cola Põe no lugar aí E vamos pra próxima peça Mete os parafusão Agora vem os fechamentos Tim, tá? Os fechamentos aqui Passa a cola Bota os parafusos Não tem segredo Parafusa por fora Tá? Usa muita cola branca, né? E vamos pra próxima peça Que são os defletores, tá? Essa caixa tem dois defletores Tem caixa que eu faço Que tem quatro Eu não vejo muito sentido Na quatro defletores Mas tem gente que pede E eu faço Tá aí Essa peça é assim Ela tem uma inclinação Ela tem Como é que tu faz ela? Aqui tem uma medida Então tu vai lá Desconta o que tá aqui Desconta o que tá aqui Tira pela serra Pronto Por isso que eu não trabalho Com ângulo Eu trabalho com desconto Aqui eu vou descontar X Aqui eu vou descontar W Vai sobrar a peça perfeita Beleza? Aí tá Como é que vai ser montada ela Tu consegue parafusar por trás Aqui tu consegue parafusar Por fora ou por dentro Aqui tu consegue parafusar por baixo Mete bastante cola Só cuida com a cola que cair Onde é que vai ser pintada Porque tu tem que secar na hora Senão Depois fica ruim de lixar Beleza? Então agora vem a próxima peça Que é o duto Caramba Não sei o que tá acontecendo aqui Vem o duto Ó, o duto que tu vai colocar aqui Essa é a ordem Porque senão tu não consegue fixar aqui Vai conseguir fixar agora aqui Parafusar Vai conseguir parafusar aqui por fora Vai conseguir parafusar aqui por dentro Beleza? Agora vem a parte superior A parte superior Ajusta pela frente Coloca a cola branca Mete o parafuso Sobrou a caixinha Agora aqui dentro tu entra Passa uma colinha com farelo Passa uma colinha com farelo Veda bem aqui com o pincelzinho Cola com farelo Aqui na borda do alto-falante Se tu quiser arredondar Passar uma fresa aqui Uma tupia Deixar isso aqui mais redondo Eu recomendo Aqui também Essa quina aqui viva Se quiser dá para dar uma arredondadinha legal Vai ajudar bastante Lá no pdf é ruim de eu explicar Então por isso que eu explico no vídeo Só que isso tudo tem que ser feito antes da montagem A parte de dentro aqui Tu passa uma fresa, uma tupia Deixar ela mais arredondada Essa pecinha aqui que é o fechamento Tu consegue deixar ela mais redonda antes de colocar A parte interna Porque a parte externa tem que ficar quadradinha Para fazer o acabamento aqui Então isso tudo pode fazer antes Aqui também Se quiser deixar um pouquinho mais redonda Essa linha Para mim fazer aqui é mais complicado Mas lá no pdf Quando tu estiver montando Se tu lembrar desse vídeo aqui Desses detalhezinhos Vai ficar legal Beleza Agora vem O suporte da tampa O suporte da tampa Eu recuei com 1,5 Que esse MDF teu aqui é de 1,5 Porém se tu for usar fita EVA Usa 1,8 mais ou menos Por que eu recomendo botar uma fita EVA Aqui e na borda do alto-falante O alto-falante vai ser fixado aqui Então eu recomendo botar uma fita EVA Se ele não for muito perfeito Se ele for perfeito Já tiver aquela espuminha Aí esquece Mas aqui atrás Nada adianta tu ter um baita alto-falante Baita amplificador Comprar um projeto Fazer uma caixa top E nesses pequenos detalhes Não cuidar Passar cola aqui por dentro Passar fita EVA Aqui Essa fita EVA vai na tampa Então quando tu colocar a tampa aqui Tu está vedando Eu sempre digo Caixa de som É que nem caixa d'água Não pode ter vazamento O ar tem que sair só pelo duto Beleza? Então a próxima peça é a tampa Lá no PDF A gente recomenda cortar um pouquinho menor Por que? Tu vai fazer uma pintura nessa caixa Ou não sei se tu vai forrar Não sei qual é o acabamento que tu vai dar Mas na hora de entrar aqui Depois de pintado Pode dar ruim Então eu recomendo cortar menor Imaginar qual é a grossura Que tu vai ter de pintura Deixa um pouquinho menor E põe ela aqui Aí vai os parafusos Bota uma fitinha EVA antes Passa uma fita EVA aqui Essa fita vai fazer a vedação Aí tu coloca a tampa no lugar Parafusa Faz um furinho para sair o fio Quando passar o fio Bota silicone Vedacalha Ou cola quente Alguma coisa Para vedar bem Tá ok? Então está aí Mais um projetinho Para o Lego Ox Uma caixinha cornetada Conduto superior Dois defletores Beleza Lucas? Muito obrigado Lembrando a galera Que quiser comprar Um produto aí com a gente A gente está lá no mercado Desculpa A gente ainda está no mercado livre Mas em breve A gente vai estar só no nosso site Tá galera? Sitezinho que eu mesmo fiz Bem bacana O cliente pode entrar E tem Cento e Cento e sete projetos Sugestões Cada projeto Eu digo é um projeto novo É difícil um projeto desse Ser repetido Mesmo se ele for repetido Tem que trabalhar o duto Tem que trabalhar as medidas Do alto-falante A potência Que vai ser colocada No alto-falante Pode modificar o duto A frequência Que o cliente escolhe Então cada projeto É feito do zero Aqui são sugestões Para a gente ter uma noção De valores Por exemplo Eu quero comprar uma live Eu sei que demora Para caramba Para fazer essa live Então está aqui o preço Beleza? É isso aí então Quem quiser comprar Um projeto com a gente www.peleibox.com.br Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem o link Para o nosso Instagram Link para a nossa fanpage Tem o link Direto para o meu WhatsApp Tem o link Lá para o Mercado Livre O meu WhatsApp é 479-8873-5742 A gente é de Agronômica Região Sul do Brasil Estado de Santa Catarina Um abraço então Até o próximo vídeo galera Valeu!